Então, Cota, tu vai levando aí? Então, galera, eu vou levando na esquerda, tá o Napão, né? Não, não pode mover, não! Ai, ai, meu Deus! Não! Aí. Então, galera, vamos à luta de Cauter Napão contra Lack Natan. Lembrando que os dois foram os dois vencedores das duas primeiras edições do Pre-Piat Fighters. Lembrando que o Lack Natan ganhou a primeira edição e o Asp Napão ganhou a segunda. Então, voltamos às lutas. É pego no Super Dash, tentou estender com a assist do Tranks, mas acabou não rolando. E já vai mandar um bate-bouro nesse mapa. Eu vou colocar o Cantaço pra jogar o Aki com o Salazar, beleza? Beleza, beleza. Você que manda aí? Eu falei, Cauter Napão? Desculpa, é o Asp Napão. Então, galera, lembrando que eles estão jogando um delayzinho um pouco maior, porém, os dois decidiram que vão jogar. Cono de Sai Baimã e a Caixão. Vamos lá, Natan. É uma situação mais complicada. Já perdeu um, está sem o seu Spark. Já vai meter a pressão nesse Jalemba, porém, ele acabou fazendo médio, mas o médio só dá no corre, porque senão não dá certo. Porém, sem mais... Porém, não foi problema, porque ele acabou confirmando. E a Caixão pro Jalemba? Um boneco bem injustiçado, infelizmente, vai fazer o quê? Que boneco que não é injustiçado nesse jogo? Eu, Goku Instinct superior, obviamente. Na Nekuzei, explodiu. Se eu tivesse um Goku em Frieza, dava pra fazer um dramático feliz, para eu, ninguém usa mais. Goku? Nossa! Que ótimo declaration pro barco de Natan. É por essa eu não esperava. Linda, linda. Linda. Enfim, galera, Natan se sobressaindo, mas lembrando que Natan ainda tem o seu Spark. Em Vegeta, super saiadinho com Spark. É um fator, com ele back, muito forte. Muito forte mesmo. Vamos lá com mix de Blacks. Se é que existem mix de Blacks, fica aí o questionamento. E acaba não confirmando. Natan pega no combo. Jamanta do corner. Combina os otimizantes de Blacks, mas eu não acabei dropando. Então pode, galera, os dois se estudando, os dois não deu, que não tentando se aproximar do outro como pode. Hum, tem que tampar. E o que que? Não é não conseguiu confirmar no ar. Nem eu teria confirmado essa, foi muito rápido. Enfim, foi pego no Dragon Rush. E esse Parkour, vai tentar levar esse Black, eu não sei se vai levar, porque o Gama tá muito pouco escalado. Não, não vai levar, mas vai machucar. É isso, galera. Ele já levanta no Vanish, para escapar. Mapou, o Bart Kenson. Hum, tem toda essa dive kick do Vegeta, que eu não sei se pode ser chamado de dive kick, mas vai de dive kick mesmo. Então, galera, é isso. Trunks contra Vegeta. Vegeta ainda dispara, que o parede direto tá quase acabando. Nossa, quem sabe conhece Trunks, mas esse pet sabe, quanto Trunks tá forte. daí quanto Trunks tá injusto. Nossa, até eu sair do Napal do Corners? Hum, foi pego no 2M. E eu acho que vai ser caixão pro Napal. Eu acho não, tenho certeza. 1 a 0. Eita, porra, o nome dele aqui em cima. 1 a 0 pro nosso querido Lack Natan. Porém, foi uma luta bem acirrada, feita de comeback. E vamos pra segunda luta. Então, galera, ignore ele aqui, eu vou sair com o cara aqui em casa. vocês estão vendo. E aí, de fundo, aproveita que o pote tá pedindo. Sitam eu, sigam o Jão. Sigam eu, sigam o Jão no Twitter, para mais informações, para ver, a gente pode ter uma luta. E é isso. Já combina os dinapos utilizados no cone. E o Jão no Trenx? Pelo visto o Napal, que era a best choice, ele sabe que um Trenx chute um personagem é complicado. Tinha. Oi? Acho que a gente vai ter que decidir o Salazar e o Cantazo na moeda. Na moeda? Tá vermelho? Vermelhão lá, cara. Faz a moeda aí pra nós, ou o que é que eu faço aqui? A gente vai esperar, a gente vai esperar pra fazer na live. Vamos usar ele, beleza? Beleza. Então, galera, Janimbão aí, tentou mandar, mas é saindo, nossa, misturou o Spark, fez o certo, quer levar esse Janaiba, manda pro, manda pro chão, Brani Attack! E é morte pro Janimbão, morte pro nosso querido Janimbão, que tem um filme muito bom que eu recomendo muito que chama Dragon Ball Z, se eu não me engano, é o filme 13, é a fusão entre Goku e Janimbão, entre Goku e Janimbão, fusão entre Goku e Vegeta, assistam, vocês vão gostar demais. Nossa, meteu o tapão do Trunks. Ah, eu vou vingar você pelo que o Vegeta fez comigo, na saga saia de, ele me matou, porém, foi pego novamente em um Dragon Rush, manda pra cima, extensões com laser, pau, manda pra baixo, Burning Attack! E o level 2 do Gohan, e é troca. E quem já assistiu todos os filmes, corta, veja de novo, porque os filmes é bom demais, tirando o filme do Bill Obroni, porque o filme do Bill Obroni é horrível, não assistam nunca. Nem é o Obroni mesmo. Enfim, galera, podemos ver que Leck Natan está se dando muito bem nessa partida, na ponta da situação complicada, porém, ele ainda tem seu Spark, ele ainda está segurando o Spark, isso é sem muito sangue no olho, eu já teria, eu já teria estourado, mandou pro chão, e acabou confirmando, porém, porém, não vai matar, não tem barra, vai tentar estender ao máximo, belo reset, o Spark para poder usar na Lusers, porém, 2 a 0, o Asp Napol, ó, não, estou confundindo tudo, 2 a 0, o Lack Natan,